O que é justamente sobre a Mega Leite, onde eu tenho o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Rio de Janeiro, o Domício Arruda. Domício, bom dia. Bom dia, Tavinho. Tudo bem? Tudo pronto aí para a nossa Mega Leite? Tudo pronto, finalizando, mas Mega Leite, na verdade, já começou, né? Os primeiros animais, principalmente tornei leiteiro, já estão no parque, lá da Gameleira. Ontem, Dia Mundial do Leite, fizemos uma live já apresentando algumas questões relativas ao melhoramento genético, a entrega de índices do sumário de touros, que vai ser uma entrega no dia 6. Então, Mega Leite, na verdade, já começou. Ok, mas nós teremos o evento mesmo na semana que vem, né? A partir da quarta-feira. Isso aí. No dia 7, nós temos abertura a partir das 8 horas da manhã, abertura oficial, até o próximo sábado, dia 10, onde a gente tem, nesses dias, intensa programação voltada para a cadeia produtiva do leite. Bom, fala para a gente um pouquinho dessa programação. O que é que nós teremos na Mega Leite? E principalmente de novidades, né? Porque vocês sempre trazem alguma coisa nova em cada edição nova da Mega Leite. Olha, Tavinho, esse ano a gente traz muitos eventos, né? Como já falamos anteriormente, para a Mega Leite. Então, na Bia 7, a gente abre oficialmente, traz... É o momento de trazer autoridades para a abertura, de falar um pouco da cadeia produtiva do leite. Nós temos encontros, tanto da CNA, FAENG, Conselente, encontros de Comissão Nacional de Pecuária de Leite acontecendo durante essa semana, né? Oito leilões acontecendo nesses dias, né? A partir do dia 6, lá no Parque da Gameleira, leilões presenciais, leilões virtuais. Então, uma programação, claro, além dos julgamentos, na próxima quarta-feira, já após a abertura, a gente já começa os trabalhos de julgamento das raças que estão em exposição. Então, do dia 7, na quarta-feira, até o sábado, nós vamos ter uma programação realmente muito intensa, trazendo todas essas instituições de mercado, políticas voltadas para a cadeia produtiva do leite, de melhoramento genético, contos técnicos, contos regionais de produtores, uma feira de queijos artesanais que está acontecendo ali ao lado do Parque da Gameleira, os Pominas ali também fazendo parte da programação. Então, a gente consegue, nesses dias, reunir realmente nesse evento, que é o maior evento da cadeia produtiva do leite da América Latina, trazer para esses dias em Belo Horizonte todas as discussões, toda a cadeia produtiva do leite lá para Belo Horizonte. Bom, que legal, então. Vai ter essa feira de queijos no Expo Minas, é ali do lado. Praticamente, o evento acontece praticamente junto com a Mega Leite, né? Bom isso, hein? Sim, muito bom, né? Porque a gente traz esse outro lado dos derivados, traz essa questão do queijo artesanal muito forte em Minas, para mostrar a todo o Brasil o trabalho que é feito por esses produtores, mostrar o que pode ser feito também. Então, vai ser muito bacana esse ano a edição, estamos muito otimistas com o sucesso dela, porque o que foi programado, o que está sendo executado, como você falou aí na abertura, com mais de 1.200 animais em julgamento, mais animais de leilão. Então, a gente vai ter aí cerca de 1.500 animais participando dessa feira. Então, a gente acredita que vai ser uma grande Mega Leite. Domício, há algumas autoridades que já confirmaram presença na abertura? Já tem? Tem, nós vamos ter diversos deputados federais, estaduais, profeitos, presidentes de sindicatos, federações, e a presença do nosso governador, o meu Zema, que também vai estar lá presente na abertura, vai ser homenageado um dos méritos da Girolando. A gente, em mérito de Girolando, é dado a cada ano a personalidade que tem destaque, tem desenvolvido trabalho em apoio, não só à raça Girolando, mas à cadeia produtiva do leite. Então, o meu Zema é homenageado com a liderança nacional, sendo premiado com essa comenda da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, mas todos confirmados. Bom, a gente vai estar com vocês aí durante todo o evento, mostrando pelo nosso Terra Viva, mais uma vez aí na parceria que sempre temos com a Girolando. Eu estou voando para aí na terça, final da tarde, e já na quarta, estou fazendo o programa daí, quarta, quinta e sexta. Estarei com vocês aí, nós e nossa equipe toda. Está bom, Domício? Muito bom, estaremos juntos. Ok. Deixa eu sair um pouquinho da Mega Leite, aproveitar você. Está tendo muita queixa aí com relação ao mercado do leite, porque entidades, produtores estão reclamando que está tendo muita importação de queijo e de produtos que entram de forma mais barata. Eu comentava com o Silmar até agora há pouco. Você vai comprar, às vezes, um queijo argentino num supermercado, está certo que é importante de tudo, mas um queijo argentino, um queijo uruguai, você acaba pagando mais barato que o nosso. O que é que está acontecendo no mercado? Produção nós temos. Por que o produtor reclama do preço pago pelo leite e os derivados do leite estão com preços altíssimos, diga-se de passagem? Olha, Davi, isso é um problema recorrente no Brasil, e a Mega Leite é um grande momento para a gente também aprofundar essas discussões. Eu falei com todas essas entidades, sindicatos, CNA, Abra Leite, OCB, todos que participam dessa cadeia reprodutiva e, principalmente, que trabalham e lutam em defesa do produtor nacional. Então, o que a gente precisa é de um amadurecimento, precisa de políticas públicas voltadas, de políticas contínuas voltadas para a produção, para a cadeia produtiva do leite, principalmente em um país com tantas diferenças regionais, um país que a produção, sobretudo, na maioria, é feita pelos pequenos produtores, que têm muitas deficiências de assistência técnica, de crédito. Então, o que a gente precisa, e a Mega Leite é um palco muito grande para isso, a gente precisa, e a gente vai ter esses encontros aí, tanto com a CNA, com a Comissão de Pecuária de Leite, tanto de medidas, com a Comissão Nacional, com todos os representantes do Brasil, discutindo esses temas e sugerindo também medidas que visem minimizar esses problemas. O que a gente tem visto, principalmente para esse tema que você tem falado, as importações, são números absurdos de importação nesses primeiros cinco meses do ano, nunca se importou tanto leite, então, isso desregula o mercado e isso termina afetando todos os produtores de todo o país. Então, a gente precisa discutir melhor isso, a gente precisa ter medidas que visem a manutenção desses produtores na atividade. É isso aí, e a Mega Leite é um bom palco para isso, é um bom momento para se fazer isso, principalmente pela reunião de pessoas que são diretamente ligadas ao produto leite e entidades também. E você lembrou bem, o leite é uma atividade fundamental, e de todos os negócios que nós temos dentro do agronegócio, o leite é o que está presente em praticamente 100% de todos os municípios do Brasil, a grande maioria formada por pequenos e médios produtores. E o leite garante, quer dizer, mesmo às vezes quando ele não está com preços bons e a pessoa tem uma produção pequena, mas ele garante uma renda mensal para o produtor, ele já tem aquilo praticamente na carteira, sabendo que pode contar com aquilo. Então, acho que é uma atividade que merecia uma atenção especial. Grandes produtores também, mas grandes produtores jogam com outras ferramentas do misto. Eles têm outros recursos e a produção em escala é diferente da pequena e média produção. Então, eu acho que realmente é um bom momento para se discutir isso dentro da Mega Leite também. Está bom? Exato. Isso aí, meus amigos. E vamos trazer essa discussão, trazer esses temas para que a gente discuta, para que é o grande momento. Como nós falamos, é o maior encontro da pecuária de leite, nós vamos estar lá com todas as associações de raças leiteiras do país, com todas as entidades que trabalham essas políticas, além dos governos estaduais, municipais e do governo federal, em que a gente discuta todas essas políticas em benefício dessa classe tão importante e presente, como você falou, em praticamente todos os municípios do Brasil. Ok. Obrigado pela participação. Parabéns por mais uma edição da Mega Leite. Estaremos juntos aí com vocês a partir da próxima terça-feira. Está bom? Abraço. Bom final de semana. Obrigado e até quarta-feira. Ok. Bom final de semana.